Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema relevante que pode afetar diversas pessoas, o diagnóstico de meralgia parestésica. Sabemos que a artrite reumatoide já traz desafios significativos, e entender outros problemas relacionados é crucial para uma abordagem abrangente da saúde. A meralgia parestésica, embora menos conhecida, pode impactar a qualidade de vida e merece a nossa atenção. Vamos mergulhar nesse assunto e compreender os sinais, sintomas e métodos de diagnóstico dessa condição. O que é meralgia parestésica? Meralgia parestésica é uma condição neurológica que envolve a compressão do nervo cutâneo lateral da coxa. Esse nervo é responsável pela sensação na parte externa da coxa. Quando comprimido, pode resultar em sintomas como dor, formigamento e queimação nessa região. Sintomas Os sintomas comuns da meralgia parestésica incluem dor na parte externa da coxa, muitas vezes descrita como uma dor aguda, queimação ou sensação de aperto. Formigamento e dormência Pacientes podem experimentar sensações anormais, como formigamento ou dormência na área afetada. Agravamento com atividades Os sintomas podem piorar com atividades que envolvem movimentos repetitivos ou pressão na região da coxa. Diagnóstico O diagnóstico preciso da meralgia parestésica é crucial para o tratamento adequado. Os profissionais de saúde podem utilizar diferentes abordagens, incluindo Histórico clínico O médico fará perguntas detalhadas sobre os sintomas, seu histórico médico e atividades que possam ter desencadeado a condição. Exame físico Um exame físico cuidadoso pode revelar áreas sensíveis ou sintomas associados à compressão do nervo cutâneo lateral da coxa. Exames de imagem Em alguns casos, exames como a ressonância magnética podem ser utilizados para visualizar a estrutura do nervo e identificar possíveis compressões. Estudos de condução nervosa Testes específicos, como estudos de condução nervosa, podem ser realizados para avaliar a função nervosa e determinar a gravidade da compressão. É essencial compreender que a meralgia parestésica, embora menos comum que algumas condições, pode impactar significativamente a qualidade de vida. Se você suspeita dessa condição, procurar a orientação de um profissional de saúde é fundamental. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre o diagnóstico da meralgia parestésica, ajudando a ampliar o entendimento sobre questões além das articulações. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e, claro, se inscrever para mais informações sobre saúde e bem-estar no canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Até a próxima!